Na mistura das tintas surge toda a beleza das flores e assim como a arte se reinventa, o corpo também pode se reinventar em suas funções e superar as expectativas de quem se acostumou a ver apenas a arte criada pelas mãos. A artista plástica Goretti Chagas prova que o talento da pintura também pode se expressar com a habilidade dos pés e da boca. Com pinceladas suaves, ela faz brotar nas telas flores de diversas formas. Os pintores com a boca e os pés têm a oportunidade de mostrar um trabalho único, verdadeiro e com a paixão que a gente tem pelas cores. Agradeço a vocês pela oportunidade de comunicar esse momento tão importante na nossa vida. Quando Maria Goretti Chagas nasceu em Delfinópolis, Minas Gerais, em 1951, foi observado que ela possuía limitações nos braços. Mas com o apoio da família, sempre foi tratada como uma criança igual às outras, o que certamente contribuiu para mostrar que de limitada ela não tem nada. Formada em educação artística, com especialização em semiologia da comunicação, licenciatura em letras, ela é autora de três livros, também é palestrante e seus quadros foram enviados para diversos países. Goretti faz parte da Associação dos Pintores com Bocas e Pés. Sou membro associada há 18 anos. Estou aqui em Fortaleza fazendo um café com arte. Através do meu Instagram, arroba Goretti Chagas, vocês podem conhecer melhor o meu trabalho. No Facebook, no meu site www.artegoretichagas.com E através dessas redes sociais, vocês me encontram para localizar, para apreciar, para comprar os cartões, os calendários que são enviados pela Associação. E através das redes sociais, vocês podem conhecer o nosso site www.artegoretichagas.com